Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos rezar hoje? Pedir as bênçãos do céu sobre as nossas vidas? Reze, compadre Alessandro, para que a proteção de Deus recaia sobre a sua vida. Reze agora, compadre, pelos desafios que você está enfrentando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lembre-se, não é a vida com Deus que tem atrativos, mas sim o sentido que damos a ela. O que você precisa, meu irmão, é colocar Jesus Cristo em primeiro lugar. Entregue tudo, a sua vida, os seus problemas, o teu sofrimento. É Ele o autor da vida. Deus te quer feliz, meu irmão. Pare um pouquinho agora. Não se importe mais com o que você está fazendo, ou com o que você ia começar a fazer. Coloque a mão no seu coração, ou apenas feche os seus olhos, e deixe o Padre rezar por você. Pai amado, Pai querido, eu te peço hoje por cada um deste teu filho e desta tua filha que me escuta agora. Olha com amor para este teu filho desempregado, Senhor, este pai de família que precisa levar para casa o pão de cada dia. Esta mãe, esta mãe de família abandonada pelo marido, mas é uma mulher guerreira que não desistiu e ela precisa trabalhar para sustentar os teus filhos pequenos. Eu creio no teu poder e eu profetizo hoje pelo poder do teu nome e do teu sangue, Senhor, que as portas do emprego estarão abertas para quem me escuta agora e reza comigo. Pode sair agora, meu irmão. Saia de casa hoje e vá em busca da tua vitória. Porque o nosso Senhor Deus, maravilhoso e eterno Pai, se digna a abençoar você agora, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Amém. O trabalho dignifica o homem. Todo homem que trabalha merece o seu salário. Até amanhã, com as graças de Deus, um abraço do Padre Alessandro Campos.